Música Comando Geral, se dá o que sim, o relatório final, com a nova investigação, com a membro Polícia Nacional Timor-Leste, Nainualo. Comandante Geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, informa, o relatório final, com a equipa, investigação, com a membro, Nainualo, relaciona o caso, com a gente José Bernardo de Jesus Soares, com a condição, com a detenção Penitelli, município de Lili. Enquanto processo de investigação, o Ministério Público delega a Polícia Científica e a Investigação Criminal. O processo de investigação é a minha relevância interna. A program câmodo, é o que estamos executando, o Ministério Público delega já não é armour das 말씀이 doasandra. O que o negócio, o leite que é progresso de Nou, mesmo no processo de investigação possível, é o conhecimento, o breathe cá, mas não significa que é o aberto, é o não. O suficiente 061011 silêncio direito, é o seu roto, é a précie, o seu speechless, é o seguinte, Caso Taraangne aconteça em quinta mais ou menos do que Ritucalã e a Loro Ida Fulã-Setembro-Tinangne e a Sela Detenção Comando Penitele, município de Dili, Benjira Matibian José Bernardo de Jesus Soares cumpre detenção e a Sela durante horas Ritunolores em rua, também se suspeita por caso de assalto malo e a Audiang. Mãe Beto agora parte relevante se dá o que fosse resultado conaba autopsia Matibian José Bernardo Rássic, inclui resultado autopsia conaba padre José Abito Niamate. Laura Xavier, Jovial da Costa, Giamen.